Olá, tudo bem? O vídeo que você vai ver agora é uma evidência de que o poder econômico se movimenta para tentar reeleger Jair Bolsonaro. São produtores rurais, pecuaristas, que realizavam um protesto em Cuiabá e, durante o intervalo, resolveram gravar um vídeo. E este vídeo já está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Mas vamos falar disso mais adiante. Por enquanto, veja o vídeo. Estou aqui com o André Costa e o Eduardo Vieira. Então, fala aí. Hoje aqui, a Janaína passou o recado ali. Quantas arrobas de carne? Nós, nós, hoje, hoje, 24 arrobas de carne. 24 arrobas de carne. Hoje. E olha, é o seguinte. Para reeleger o presidente no Brasil, cada fazendeiro vai doar um boi. Um boi. Agora vocês imaginam se a gente não reelege ele no primeiro turno. Pronto. Um boi. Está fechado? Fechou. Fechou. Um boi. Boi de vinte arrobas. É isso aí. E outra coisa, ó. Ou vocês vão ficar aí, igual lá, na Venezuela, depois comendo espetinho de cachorro e gato. Acorda, Brasil! Porra! É isso aí. Sem contar os porcas, galinhos, frango, viu? Carneiro. Um abraço pra vocês. É isso aí. Eu conversei com um advogado do escritório de Alberto Rolo, aqui de São Paulo, e ele, então, disse que se a doação for declarada, contabilizada, ela é possível, não como pessoa jurídica, porque a doação de pessoa jurídica é proibida, mas como pessoa física, isto é, os fazendeiros fazerem essa doação como pessoa física. Este foi o entendimento do advogado. De qualquer forma, esta ação, combinada a outra, pode sim ser objeto de investigação por abuso do poder econômico e até por propaganda eleitoral antecipada. Que a ação é essa? Fazendeiros do Mato Grosso do Sul, através de pessoas jurídicas, estão espalhando outdoors para defender a candidatura de Jair Bolsonaro. De novo, é propaganda eleitoral antecipada. Essas duas ações, nos dois estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, elas serão investigadas. Eu procurei a Procuradoria-Geral da República, assessoria de comunicação, e fui informado de que uma representação encaminhada para a instituição, encaminhada pelo advogado Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, em nome da presidente do Partido dos Trabalhadores, ela foi distribuída para a superintendência ou para o Ministério Público Federal lá em Cuiabá, para que então os casos sejam investigados. Para Eugênio Aragão, não há dúvida de que se trata de crime. E ele entende até que o caso não poderia ser investigado pelo Ministério Público do Estado, lá do Mato Grosso, já que uma das pessoas representadas é Jair Bolsonaro. E por quê? Porque o beneficiário desta ação abusiva é Jair Bolsonaro. E parece haver uma ação coordenada em todo o Brasil. Veja o que ele disse. Os outdoors e aquele vídeo prometendo doar uma cabeça ou um boi para conseguir votos por Jair Bolsonaro, eles caracterizam, na sua avaliação, crime eleitoral? Olha, crime eleitoral é difícil dizer, mas, sem dúvida nenhuma, uma grave irregularidade que pode ser caracterizada como conduta abedada. E isso sujeito às consequências do abuso de poder econômico. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque outdoors é proibido até em campanha eleitoral. Então, se fosse uma campanha eleitoral, já seria proibido. Se é proibido em campanha eleitoral, com mais razão ainda, é proibido em chamada pré-campanha. O que a legislação permite, como tal de pré-campanha, é aquela interna do partido para a escolha de um candidato pelo partido. Essa é permitida, mas apenas dentro do circuito muito limitado dessa atuação intrapartidária. Por outro lado, a chamada propaganda fora de época ou antecipada, esse é um ilícito que normalmente implica pagamento de multa, que se caracteriza quando há pedido de voto, segundo a jurisprudência do TSE. Mas o fato que nesse caso daí, isso foi, nós recebemos esses fatos através de uma matéria do repórter Rubens Valente, Rubens Valente, nesse caso específico e também em outros que se reproduzem na Bahia, nós tivemos também casos no Piauí, nós vemos aqui claramente um padrão, um padrão de atuação que sugere muito fortemente uma maquinação, ou seja, não é algo espontâneo como numa reportagem, na reportagem do Rubens Valente quis dizer Karina Kufa. Não é isso a advogada do Bolsonaro, não é isso, não se trata de algo espontâneo, trata-se de algo sim, sistemático, arreglado, ajeitado, porque o padrão é o mesmo no país inteiro, estão fazendo isso no país inteiro e massivamente. Então, me parece sim que como esses outdoors são financiados por pessoas jurídicas que também não podem financiar campanhas eleitorais, portanto também isso é proibido, o que nós temos aqui claramente como conduta vedada e como campanha precipitada, antecipada, fora de época, é um abuso de poder econômico, porque é a canalização de recursos empresariais para uma campanha. sem devida declaração, evidentemente, ao Tribunal Supereleitoral, porque não estamos ainda em período de campanha. Agora, por outro lado, eu acredito que o TSE vai ter que revisitar este problema, porque nota-se claramente um intuito de fraudar as regras eleitorais, as regras que estão estabelecidas já para o calendário deste ano. E isso daí me parece que é muito grave, ainda quando a gente leva em consideração o profundo desrespeito que Bolsonaro tem pela justiça eleitoral. Então, portanto, combinando essas práticas ilícitas de Bolsonaro, com essas declarações, vê-se claramente um dolo, um objetivo, claro, uma intenção de desrespeitar e fraudar as regras das eleições. Em relação ao vídeo em que fazendeiros falam de doar uma cabeça de gato para reeleger Bolsonaro, isso também caracteriza ilícito perante a legislação eleitoral? Olha, se realmente se constatar que há esse projeto, que esse projeto está sendo executado de cada fazendeiro, que normalmente eles não se organizam em pessoas físicas, e sim em pessoas jurídicas, são empresas agropecuárias. Se eles realmente estiverem doando cada um uma cabeça de gato para a campanha, aqui nós temos um caso típico de financiamento ilícito da campanha, financiamento clandestino. A menos que sejam, vamos dizer, doações, que sejam devidamente declaradas ao candidato portanto, com o recibo eleitoral, essa é a única forma que eles poderão fazer doação. Fazer uma campanha desse tipo, e ainda mais em período anterior à campanha oficial, é extremamente grave, mais uma vez, confirma o dolo, a disposição, a intenção de fraudar as regras eleitorais e o uso de recursos para este efeito. Portanto, sim, é abuso de poder econômico. A investigação ou a representação foi distribuída para o Mato Grosso. Agora, isso significa que o Jair Bolsonaro não vai ser investigado, porque nesse caso teria que ser o próprio procurador-geral. Veja bem, o que houve foi uma atrapalhada dentro do sistema da chamada Sala do Cidadão da Procuradoria-Geral da República, que nós somos obrigados a protocolizar essas representações pela Sala do Cidadão. Sala do Cidadão é um dispositivo que é, vamos dizer, que é organizado por servidores e não por procuradores. Portanto, esse encaminhamento foi um encaminhamento completamente impróprio, porque nós direcionamos a nossa petição ao procurador-geral eleitoral e não a Mato Grosso ou a Bahia, como foi o outro caso, também de outdoor. Não foi isso que nós fizemos. Portanto, houve ali um erro do sistema que vai atrasar. Por conta disso, nós já falamos com o vice-procurador-geral da República, que está em exercício no cargo de procurador-geral da República, o doutor Humberto Jacques, e ele manualmente já destinou esses mesmos expedientes diretamente ao vice-procurador-geral eleitoral, o doutor Paulo Gonê Branco, e nós já solicitamos ao doutor Paulo Gonê Branco uma audiência para tratar especificamente desse assunto. E que, portanto, parece haver um comando central. E esse comando seria do próprio presidente candidato à reeleição. É isso mesmo? É isso mesmo. E, de certa forma, aquela declaração da doutora Karina Kufa ao repórter Rubens Valente, na matéria dele, mostra claramente que até a tese jurídica já está organizada, com essa coisa de que foi uma coisa espontânea. Espontânea, uma óvula. Nós vemos claramente que ali tem uma articulação muito bem feita, são muitas vezes peças até inteligentes, como uma que circulou em Teresina, dizendo que Bolsonaro era patriótico, era o progresso, era a honestidade, era isso, era isso, outro. E os outros são o comunismo, o risco comunista. E ali botava um fundo vermelho com a foice e o martelo. Isso daqui não é coisa de iniciante, isso não é coisa de idiota. Isso é propaganda muito bem organizada. Claramente que existe uma inteligência por trás disso. Ministro, uma última questão. A matéria do Rubens Valente fala que também em 2018 houve outdoor no fato do candidato do Partido dos Trabalhadores. Qual seria a diferença nesse caso? Olha, veja bem, outdoor que houve, teve outdoor sim, mas não no sentido de articulado, houve sim um ou outro caso de descontrole, mas o partido imediatamente tomou atitudes em relação a isso. O partido não admitiu esse tipo de conduta por parte da sua militância. E tanto que foram casos absolutamente isolados. Foram casos inexpressivos. Mas infelizmente, isso sim é espontâneo e a gente às vezes não tem como controlar a sua militância. Mas o partido, de jeito nenhum, organizou ou tentou, vamos dizer, induzir a esse tipo de conduta. Ou a gente realmente toma uma atitude em relação a esse ímpeto de violação da legislação, das regras da eleição por parte desse grupo, vamos dizer, de extrema direita, ou então essas eleições vão ser extremamente complicadas. Está na hora do Tribunal Superior Eleitoral tomar atitudes em relação a isso. O vídeo gravado pelos pecuaristas foi durante uma manifestação contra o Bradesco, o banco. Porque o Bradesco, ele teve o nome associado a uma campanha na rede social pela Segunda Sem Carne. Isto é, influenciadores digitais fizeram essa campanha para alertar para o aumento do carbono na atmosfera por conta de mais pastos. E usaram nesta campanha uma calculadora do Bradesco, que é usada ou divulgada como propaganda do banco, para que as pessoas calculem quanto geram de carbono com sua alimentação. Os pecuaristas não gostaram. foram para frente de várias agências bancárias da instituição do Bradesco e, então, fizeram protesto, distribuíram ali churrasco como protesto. Fizeram isso naquele dia. E, durante o intervalo, em Cuiabá, os pecuaristas, então, fizeram a propaganda do Jair Bolsonaro, que eles, evidentemente, apoiam com todo o esforço para que ele seja reeleito. O abuso do poder econômico distorce a democracia. O Ministério Público Federal tem a obrigação de investigar. E, neste caso, verificar o envolvimento direto de Jair Bolsonaro, que já tem feito campanha, tem divulgado em eventos públicos, entrevistas, o número da sua candidatura, e tem falado, enfim, tem feito essa propaganda antecipada. Tudo isso tem que ser investigado para que o Brasil não seja refém do poder econômico, para que não haja distorção da democracia. Muito obrigado pela audiência. E nós voltamos sempre que houver notícias relevantes para comentário. Até mais. Um abraço.